E aí galera, ReiCell aqui na área de novo, mas vou dar uma super dica para vocês aí, para quem tem o Zenfone da ASUS 5 Selfie Pro, que queiram colocar um toque de música, um MP3 como música, como toque, vou dar uma dica para vocês aqui, aqui ó, facilmente, você vem em gerenciamento de arquivo, escolhe a música que você quer, no caso eu já estou nas minhas músicas, mas aqui dá para escolher, você vem aqui, em música, as suas músicas que estão gravadas, escolhe a música que você quer, por exemplo, vou colocar essa aqui, Funk 2019, seguro, marco, vou nos três pontinhos aqui, aqui ó, desculpa, vou em copiar, aí você vai colar na pasta do armazenamento interno, você vem aqui, 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 deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eu escolhi Ringing Tones, essa pasta aqui ó, clicou, ok, copiou, já está como toque, então é uma super dica aí para vocês aí, quem gostou, deixa seu like aí, qualquer dúvida é só para me perguntar aí nos comentários, um abraço, é nóis!